Recentemente o governo criou a taxa minerária. Não podendo ou tendo dificuldade em cobrar a taxa minerária, porque ela se assemelha muito mais a imposto e teria óbvios constitucionais e legais, o governo fez uma peripécia, algo tão estranho com essa taxa minerária, que ele, governo, pode deixar de cobrar o valor de até 70% dessa taxa conforme o ano e a escolha do próprio governo. Então ele vai escolher o valor que ele vai cobrar das mineradoras de taxa e evidentemente por isso ela foi apelidada de taxa 2, porque ela é uma taxa variável conforme o ano. E pode ser variável conforme o ano eleitoral. As mineradoras podem pagar menos, quem sabe, durante o ano eleitoral. Por isso eu apelidei essa taxa de taxa 2. É a maior novidade da criação de taxas minerais. Agora cria-se a taxa 2. Mas há uma política de aumento, deputada Maria Tereza, de imposto, de taxas, que são aqui em Minas Gerais relevantes. Eu lembro ainda o ICMS da luz e o ICMS da água. O mais caro do Brasil. O mais caro do Brasil. ICMS da luz e da água. O Estado vive hoje, deputado, você já sabe disso, já se rebelou contra essa questão aqui, deputado Jair Lessa. O ICMS da água e da luz, você já sabe, o governo não tem a menor parcimônia em cobrar a maior delas, a Copasa e a Semig. E ele vive da taxação das indústrias, dos comércios e do contribuinte normal dos mais pobres, que pagam, portanto, conta de água e luz muito cara, aumentando o custo do Brasil, cobrando taxas caríssimas, contas caríssimas, que é também de onde vive o governo. Que agora está numa campanha extraordinária contra a diminuição da conta de energia elétrica, vou falar disso há pouco, no Brasil, que a presidenta Dilma está levando a ferro e a fogo a essa diminuição. Vou falar disso depois. Mas um outro componente do aumento de carga tributária no Estado é o ICMS da água e o ICMS da luz. Um verdadeiro absurdo que o governo do Estado cobra também de taxação e o Estado vai viver deste ICMS altíssimo cobrado, portanto, destas indústrias do comércio e das pessoas também que pagam água e pagam luz cara aqui no Estado de Minas Gerais, aliás, a mais cara do Brasil.